Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. Você reconstituía a cena? O tempo inteiro, até hoje. Isso é uma coisa que não vai, assim, não tem como eu romantizar. Já estávamos os dois. Já estávamos os dois. E eu peguei cada segundo de tudo, entendeu? Então, assim, o fato de eu ter vivido isso é como se fosse um episódio de uma série que você assiste e ele te apa... Que nem quando você é criança, você olha a capa de trás do filme na locadora, sabe? Sim. E você vê uma imagem... A pior cena que você falava. Que você não queria ver. Aí você fica com aquilo depois e fica assim, puta, para que eu virei a porra da capa do filme? Tipo, é meio que essa sensação, assim, mas na vida, né? Porque vocês tiveram... Eu estou perguntando, eu vou ficar totalmente à vontade, mas é porque realmente eu quero entender. Vocês estavam os dois juntos e... É o que você falou, o negócio do celular, que você estava sem celular e aí... Vocês chegaram a brigar porque você impediu... Como é que... Porque eu não sei como é... É louco. É. Nossa, é muito louco. Então, na verdade, sim. Ele é cordo. A gente brigou no dia anterior, certo? E aí, nisso, a gente começou a ter aquela briga de casal bem tradicional, de falar besteira, de ficar com ciúme, e da coisa que eu vi no telefone dele, e disso, e disso, e disso, e... Um bate-boca mesmo, né? E aí, beleza. Só que nisso eu já estava, como eu te falei que eu tinha terminado dois dias antes, eu já estava encaminhada a terminar, de fato. Mas é aquela coisa, eu não ia terminar com o PC Esqueira, se tratando do PC Esqueira, e eu deixei ele sozinho, imagina. E ele sabia disso. Eu falei, não, a gente pode terminar, mas eu estou com você até o final. A gente morava junto, a gente tinha três bichinhos que, sabe? Tipo assim, a gente tinha uma família, a gente tinha uma vida. Não era como se eu fosse sair de que eu pegar minhas coisas e catar minhas coisas e sair de casa um dia para o outro, como outras mulheres da vida dele fizeram, e, enfim, não era. Eu sou muito leal e eu estaria ali com ele. E eu deixei isso bem claro. Mas o fato de eu possivelmente sair da vida dele, eu acho que causou uma náusea e tudo. E a gente começou a discutir. No dia seguinte, ele acordou normal. Normal. Acordou. Mas, assim, se você toma uma cartela de Rivotril, ou de qualquer outro remédio que seja clorado, assim, não é para fazer isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é para fazer isso. Se você toma, você já fica com o seu inconsciente, você já fica, obviamente, dopado. Só que ele acordou bem. Eu falei assim, ok. Para quem estava num surto psicótico, que é para você não parar, para só ficar muito agitada, eu falei, bom, ok. Ele desceu. Até porque, né, gente? Vou falar aqui mais uma vez. Ele era um homem responsável por si mesmo, de 37 anos, que era um adulto. Ele era responsável pela vida dele e por ele. Então, eu não tinha como impedir que ele descesse se tomasse uma cachaça, sabe assim? Na rua? Você saiu de casa? É, nesse dia ele acordou, desceu no bar da frente, tomou uma cachaça, subiu, levou uma para mim ainda, aí eu olhei assim, num copinho de descartável. Aí eu olhei a cachaça assim, eu pensei, putz, ele bebeu. Foi aí que eu comecei. E aí, curiosamente, e eu tenho tudo isso no meu celular, enfim, foi no dia que eu tinha marcado psiquiatra para a gente, e uma grande amiga minha que mora em Lisboa tinha conseguido um dos melhores psiquiatras de São Paulo na época, e ela conseguiu 0,800, a gente estava ruim de grana. Eu falei, PC quer saber, bota uma roupa. Aí eu tomei um banho, ele faleceu, se eu não me engano, era 11, era cedo. Eu tomei um banho, botei uma roupa, falei, vamos lá, levanta e vamos lá para o psiquiatra. Porque eu pensei assim, alguma coisa tem que ser feita. E, segundo os amigos dele... Mas não estava marcado o psiquiatra? Estava marcado. Ah, estava marcado. Eu tinha marcado. Ah, tá. Para nós dois. Entendi, tá. E aí eu virei e comecei a ver arrumar para a gente ir. Por mais que a gente estivesse no meio do olho do furacão, fonda-se, vamos no psiquiatra. A gente não vai regredir com isso. Não é virar as costas um para o outro. Não, e ainda mais, vai ajudar. Por mais que a gente fique junto ou separado, vai ser uma ajuda. E aí ele virou... Assim, é horrível pensar nisso. Mas ele virou para mim e falou assim, Maria, vai ser hoje. Que nem da outra vez que eu chorei. E era com o olhar, Raul, que eu já conhecia. Raul, não chora. Não. Senão, enfim. Foi com esse olhar. Entende? E aí, quando ele me falou isso, eu acho que foi a despedida, porque ele começou uma... Começou uma cadência de movimentos em função daquilo. De tirar a própria vida. E foi o que eu disse. Eu não sou a Mulher Maravilha. Eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou... Nem a mãe dele eu sou. Entende? Então, eu fiquei com ele até o final. E a última coisa que eu falei para ele foi te amo. Porque eu tentei falar todas as frases possíveis que fossem fazer ele ficar. Eu falei do Lulinha, que era o cachorro dele. Que era uma das coisas que ele mais amava no mundo. Eu falei de mim. Eu falei da prospecção da nossa vida futura. Eu falei que eu amava ele. Só que assim, ele já estava começando a fazer várias... Começando a criar várias... Forças, forcas, forças, ó. Várias forcas. E eu lembro que, inclusive, infelizmente... Eu peço até mil desculpas a esse amigo em específico. Porque ele foi uma pessoa muito querida para a gente. E ele pegou só o... As piores coisas, né? Que é o Carlos. Eu vou até falar o nome dele. Mas assim, eu mandei uma foto para ele. Da forca, feita por um lençol. Porque eu já não sabia o que fazer. Porque ele estava agressivo. Se ele estava agressivo... Se ele botasse na cabeça que ele queria fazer uma coisa... Quem seria eu para parar? De repente, eu podia até respingar em mim, inclusive. Se ele quisesse fazer de uma outra maneira. Não sei. E não era o PC aquilo. Entende? Eu não quero que as pessoas vejam esse relato e pensem que ele faria isso estando num estado racional. Ele nunca faria. O PC nunca encostou uma mão em mim. De tudo que você contou sobre ele, imagina. Você está entendendo? Então, foi um episódio específico que ele não estava em si. Ele não estava, como ele mesmo dizia, ele não estava nas faculdades mentais dele. E ele só queria cessar a própria vida. Era só isso. Só que assim, Raul, eu tentei até o último segundo. Porque o corpo dele eu segurei. Entendeu? Só que eu não vi que tinha uma cadeira embaixo. Quando ele chutou a cadeira... Vocês sabem, né, gente? Que o peso, quando ele cai, ele dobra. Dobra? Como é que é? Sim, mas eu entendi. A gravidade... A gravidade, ela muda. Então, quando caiu aquele peso na minha mão e eu vi que a cadeira tinha sido empurrada, eu vi que a situação já tinha sido feita de uma maneira que não tinha como reverter. Porque nem eu vi ele pegando aquela cadeira. Foi tudo muito rápido. O fio, inclusive, que ele usou, aquele fio não estava solto. Aquele fio não estava lá. Ele provavelmente deve ter pego aquele fio na hora. Deve ter inventado aquele fio. Entende? Porque até isso, eu tinha o mínimo de cuidado. E quem estava próximo da gente sabe disso, porque eu falava sobre... De não deixar, tipo assim, corda. De não deixar, sabe, nada que pudesse suscitar a ideia na cabeça dele. Só que eu já era... Eu estava exausta. Eu estava cuidando tanto do celular dele, no sentido de chamar o SAMU, chamar alguém que pudesse dar um auxílio, chamar algum amigo próximo, acionar o grupo de apoio dele, que eu sei que é um pesar para todo mundo, que eu falei nesse momento, não ter feito nada. Eu sei que todo mundo carrega isso com si. O próprio Kazena, por exemplo, que é um amigo que eu estou muito próximo, que era nosso, que eu estou na casa dele agora, que é o marido do Felipe. Para você ver, ele fica no pensamento dele, o fato de ele não ter cortado o cabelo dele naquela semana. Você imagina essas pessoas? Tudo começa a procurar os porquês. Os porquês. Será que eu devia ter feito? Será que eu tivesse trocado a ideia com ele quando ele me ligou? Mas assim, tudo isso, gente, é uma coisa que eu digo que... Eu só peço assim, imagina eu. Ponto. Entende? Porque o que mais os haters mais comentaram, assim, foi do tipo assim, ah, mas ela estava lá e não fez nada. Ela estava lá e não chamou o Samu a tempo. Meu bem, assim, dá vontade de falar, né? Você já viveu isso? Dá vontade de falar assim, você tem um manual? Porque não tem como as pessoas falarem isso, eu digo, não tem como. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da Bill e comece hoje mesmo.